Eu sei que foi você que soltou a cela da Mili. E a gente disse que não fui eu. A Mili! O que aconteceu? Ela tá cega. Só pode ter sido você. Dona Carmen, você precisa me ajudar. Eu não sei mais o que eu faço. É claro que eu vou te ajudar. Obrigada. Tem uma coisa ruim que eu preciso te falar. O que foi? A Mili tá cega. Meu Deus. O que foi?